Oi gente, eu vou estar mostrando aqui para vocês mais uma remessa de índio gigante, pai, mãe e índio gigante. Então, claro, são índio gigantes puro. E esses aqui, eles estão com 15 dias. Eu medi ele quando eles estavam com 3 dias, só por curiosidade, não fiz vídeo. Tinha 3 maiores que estavam com 19 centímetros. E hoje eles estão com 15 dias e eu vou estar medindo, só que eu vou estar fazendo um vídeo para mostrar para vocês, com 15 dias, quanto eles estão medindo. É do interesse de vocês acompanhar a medida dos meus pintinhos índio gigante? Se não for do interesse de vocês, eu já paro por aqui mesmo. Caso seja do interesse de vocês, já se inscreve aí no meu canal, tá? Para não perder na dica de nada dos meus vídeos. E ativa o sininho para receber notificação de cada vídeo que eu posto. Pela quantidade de visualização que eu estou tendo, eu estou crendo que vocês estão gostando dos meus vídeos. E outra, eu não estou só com aquelas pessoas que estão comentando sempre. Eu estou sempre recebendo novos inscritos e comentário de pessoas diferentes. Isso é sinal que o meu canal está crescendo, tá? E eu já estou com 6.500 inscritos no meu canal. Isso para mim é muito bom. E como eu já disse uma vez para vocês, não vejo a hora de chegar a 10.000 inscritos. Claro, todo youtuber almeja pela chegada de 10.000 inscritos. E é vocês que estão chegando, que estão se inscrevendo, que estão proporcionando essa felicidade, essa alegria para mim. Então, bora lá ver quanto esses pimpolhos estão medindo. Tem três que eu já até marquei o pezinho dele, que eram os três maiores, ó. Vou tirar essa marquinha, porque eu vou aumentar ela mais, para não machucar o pé. Então, são os três maiores, que estavam com 19 centímetros. E eu vou ver hoje quanto eles estão medindo, 13 dias depois. Olha aqui, gente. Daqui, aqui são 20 centímetros, ó. 10, 20, 30. Bora aqui, medir os cinco menores, que não estão com a marquinha no pé. Estava com 19 centímetros. Esse agora está com 28 centímetros. Conferindo, 28 centímetros. Bora o próximo, 28 centímetros também. Vamos ao próximo, 25 centímetros. Esse aqui é pequenininho, ó. 25 centímetros. Mais um, dos que são maiorzinhos. Bora aqui para mais um, dos pequenos. 25 centímetros e meio. E agora, esse cinzinho aqui, ó. Esse escurinho aqui, ó. Não sei para quem ele puxou, claro. Para mim que não foi. Para o pai ou para a mãe, né? Agora, vamos ver, meu pequeno. Quanto você está medindo. 26, 26 centímetros e meio. Agora, bora medir os três maiores. Esse daqui, ó. É dos que quando nasceram, era maior, ó. Está com a marquinha no pé. Agora, bora aqui ver quanto está medindo. 29. Olha aqui, ó. 28 centímetros e meio. Está visualizando bem? 28 centímetros e meio. Tem uma preocupação de vocês não verem direito. Bora, bora o outro. Olha esse aqui. 29 centímetros e meio esse. Quase 30 centímetros. Então, quer dizer, ele cresceu 10 centímetros em 13 dias. Não se desespere que agora chegou a sua vez. Bora, bora aqui ver o último dos maiores. Dos maiorzinhos que estão com a anilha no pezinho. Olha esse aqui, ó. 30 centímetros. 30 centímetros. 15 dias. 15 dias. Acho que está grandinho, né? E essas foram as medidas das crianças. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.